Oi pessoal, tudo bem? Bom dia. Aqui é a doutora Renata Ferreira. Eu vou explicar um caso do meu paciente que me procurou há nove meses da cirurgia que ele realizou de mentoplastia e ele colocou também uma prótese aqui na região do mento de titânio e essa mentoplastia que ele realizou e a prótese do mento há nove meses atrás prejudicou a sensibilidade dele, principalmente ele teve uma sensação de rigidez muito grande, de sensação de queixo duro preso, a famosa sensação de queixo duro preso que nada mais é que uma parestesia, uma alteração dessa sensibilidade, dessa estrutura que o cérebro dele interpreta como um queixo duro preso. Isso já não é mais fibrose ou muscular no caso do meu paciente, então ele veio para tentar melhorar essa queixa clínica. Muito bem, na época ele comentou comigo que ele fez algumas sessões de laser terapia, relatou que sentiu que houve uma melhora clínica na época, porém ainda continua de uma forma muito significativa essa sensação do queixo duro preso. Hoje ele me dá, já passados nove meses de cirurgia e mesmo tendo feito algumas sessões da laser terapia, mais de dez sessões segundo o paciente, ele hoje se queixa ainda de 60% de sensação de queixo duro preso. De parestesia oral ele se queixa só a sensação de 20%, realmente no teste sensibilidade ele está praticamente normal, não tem quase nada alterado, mas a sensação do queixo duro preso realmente é bem ainda significativa de 60%. Então nós iniciamos hoje a primeira sessão do paciente da eletrocompultura para restabelecimento dessa normalidade e eu vou então depois falar para vocês como é que foi o andamento do quadro desse paciente, tá bom? Então o que que é minha dica de hoje? Eu operei, eu fiz ametoplastia, eu fiz cirurgia de prótese na região do queixo e me falaram para esperar que vai voltar ao normal, que isso é normal. Pessoal, se passou um mês, um mês e meio e você percebe que ainda está bastante alterada essa estrutura, não aguarde mais tempo que isso, por mais que foi orientado que o ametoplastia é pouco, uma prótese é tranquilo, que vai voltando, porque a angústia de você perceber com o passar do tempo, se caso, no caso, como se equivaler a esse paciente meu, que passou todo esse tempo, fez alguns procedimentos, mas ainda assim tem essa queixa muito significativa, é pior para o organismo ele conseguir restabelecer a normalidade. Quanto antes a gente inicia a técnica da eletro, melhor para vocês, tá bom? Então procurem ajuda, façam a eletrocompultura com um profissional que sabe utilizar a técnica, que vai ser bastante benéfica para cada um de vocês. Um abraço, até a próxima!